Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos saindo aqui do Havan, aqui em Itajaí né Belinha? Movimento, na avenida 7 de setembro, passar uma aguinha no vidro Domingão à noite Vamos dar uma passadinha na Via Gastronômica, aqui em Itajaí Mãe, você quer fazer isso? Aqui é o bairro Fazenda, tem uma filhinha de carro ali, para quem vende balneário Olha aí, aqui é um perigo Mãe, mamãe, junta os dedos com a filhinha Olha a filona de carro que está ali para trás Espera aí Belinha Aqui é complicado, olha aí Essa mão aqui que eles não acertam, essa mão aqui eu vou falar para vocês Mamãe O cruzamento das avenidas ali é complicado Para a família com patinhos? Aham Tá Mas com eu mesma no patinhos? Tipo só na patinha É, depois a gente tira ela e com ela Comba ali Tá Se você fosse patinho Mãe 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 Quem quiser virar direito aqui para a Praia das Cabeçudas Na temporada fica uma dica para vocês aí pessoal Não queira ir para cabeçudas de carro Na temporada, porque o bicho pega lá Sair de lá depois é um transtorno violento Não, mas ali é pior né, só tem um acesso ali Aí junto o pessoal que está vindo de balneário Junto o pessoal que está cortando Vários Oi? Tem várias coisinhas É, vários food trucks Aqui é o lugar do food truck Olha para vocês verem, olha aqui Tem até uns 100 food trucks É bastante né Belinha É muito food trucks dos dois lados Olha para vocês verem Churros da Vovó Havana Cana Milho Suco de cana Muito food truck Muito food truck Pastel, mas caldo de cana Calor, deve ser bem gostoso Calorzão É, no calorzão Que bomba No calor Nós viemos aqui já comer pastel Lembra no passado? Caldo de cana Caldo de cana Aqui é um lugar atrativo Olha isso aí, praça lotada Olha isso aí Para um dia que não está nem calorzão É, hoje não fez calor Hoje não fez calor Olha lá papai, os brinquedos acendiam muito É, acendiam muito Hoje não fez aquele calor Fez aí 22, 23 graus Mas ficou quente? Não, não ficou quente Quente, quente, quente Ficou um tempo agradável Que tempo agradável papai? Ficou quente para arregaçar né papai A velhinha é calorenta né? É Eu sou calorenta Então diz que pula, corre e não vem Pula mais que... Então aqui é a via gastronômica É o ponto da comida em Itajaí Tem outros pontos na cidade, mas aqui é o que todo mundo vem Tem o Charlestown Olha gente, não esquece Ele sempre e na marejada Recomendado hein gente Vamos passar aqui em frente Brinquedão para aqui lançado gente Eu fui... Mas hoje é o último dia Belinha Hoje é o último dia da marejada Gente, uma recomendação para você É dia 3 de outubro até o dia 20 Então já fica recomendado, viu? É, vai o ano que vem já né Belinha Olha aí... Olha o movimento Olha o movimento Olha o pessoal fazendo caminhada, andando, pedalando E aqui do lado, aqui tem a marina né? Aí tem a pistaria do disco voador também Sentiu a fome, já leva a família ou você mesmo comer pizza Tem o madeiro do lado Olha aí ó Madeiro, vou falar para vocês, madeiro é global O que é global? O mundo inteiro Belinha Olha lá, o madeiro container Aí a marina ali de Itajaí ó Tá esse movimento aqui por causa da festa né gente É uma voltinha à noite em Itajaí Olha aí vocês vão vendo como é que vai estar o movimentozinho aí Olha isso aí E além de tudo ainda vai ter... Vão ter que voltar depois e pegar a filinha do ferry boat Olha aí... Olha aí a filinha... Olha aí a filinha do ferry... Não, ainda não... O ferry boat, esses dois últimos dias que nós vim para Itajaí, uma hora e meia de navegantes para cá, uma hora e quarenta daqui para navegantes... Foi tenso o negócio Hã? O ferry boat depois que atualizou ali a passagem lá ficou muito difícil, não era tão demorado assim para atravessar Ficou meio complicado de passar lá, até agora não entendemos a sistemática deles Ficou meio... Atualizou a avenida mas o ferry boat piorou o transporte Olha que legal ali o prédio, olha a luz, olha lá, uma cascata Deixa aquele likezão Belinha, se inscreva no canal Eu creio de novo A gente veio aqui a tarde trazer a Isabela para andar um pouquinho nos brinquedos aqui na Marejada Entrada de graça para quem não sabe, Marejada é entrada de graça Só que... E... É logicamente, tem que estar mais em conta que ano passado, esse ano tem água de graça O ano passado não tinha, não, a última vez que a gente veio não tinha água de graça Tem ali... Tem geladinho A água até que está bem gelada Pelo serviço prestado, está muito bom Pode vir que está muito seguro Bastante policiamento, vocês podem ver aí, olha Um lugar bem família Foram 18 dias aí de... Da maior festa de pescado do sul do Brasil A 35ª Marejada, olha isso aí 35ª? 35ª? 35ª Belinha Ok, por que 35ª? 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 5ª? 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 Olha aí Belinha, olha Olha aí O Enterprise, o kamikaze Quem nunca andou nesses brinquedos, hein pessoal, olha isso aí Olha aí, olha o Enterprise Olha isso aí Belinha, olha ali Eu queria ir nessa gente, só que o papai nunca foi comigo Belinha Nossa, agora está lotado Está lotado, parece que o pai quer Porque estava tendo jogo hoje no Flamengo, né? É, a gente participou ali do brinquedo da Nativa, né Belinha? Aham Nativa FM Gente, o papai ganhou duas, eu ganhei de um só Acertei lá quatro pacotinho de... Da rampa Da rampa Da rampa Quem já brincou nessa brincadeira do saquinho de areia lá jogar na rampinha Quem nunca brincou, né papai? Nossa senhora, eu brincava quando é criança, sei Belinha, você acredita? O pai jogou um, derrubou três, né? Eu joguei um, derrubei três, os dois pararam na beiradinha lá, né Belinha? Uhum Eu acertei só um Aí os dois pararam na beiradinha, eu joguei um outro, acertei o terceiro, derrubei... Derrubei três Daí mamãe a caneta Gente, e essa caneta que eu ganhei, ela é um roxo super lindo, gente E também, gente, as canetas dá pra mexer no celular Aquela caneta com ponta de borracha, é própria pra celular mesmo, né Belinha? Uhum Uma voltinha, tá já aí nesse domingão à noite, dia 20 Deixa aquele like, se inscreva Olha aí a caneta Não dá pra ver a cor dela aí, ó Nativa FM, ó Papai, essa caneta aqui é bom pra trocar... Saindo aqui da rua Joinville É, pra autografar, né? Entrando aqui na rua 7 de Setembro 7 de Setembro? 7 de Setembro, Belinha Então quando for 7 de Setembro... Vamos dar uma passadinha aqui perto do Shopping também Do lado esquerdo aqui, o estádio do Marcílio Dias E que estádio? Campo de futebol do Marcílio Dias Time de futebol da cidade Até aqui... Mais conhecido como Marinheiro Marinheiro? É, Marinheiro Marinheiro do Marcelo Dias? Marcílio Dias Marcílio? É Ah, tá Pensei que era o nome do meu tio Marcelo Essa daí foi boa, né papai? É, essa foi boa Essa foi boa Olha o Shopping já está enfeitado pro Natal já É mole? É mole nada, papai Lili, papai Que lação cabe no meu cabelo liso É um lação, Belinha Um laço tamanho Isabela, gigante Que lula Que lula Que lula Que lula Que bonito, hein? Cidade Itajaí se enfeita bastante, viu? Cidade Itajaí se enfeita Olha que lindo, velho Olha ali Ô gente, ô gente, aquilo lá é o mais lindo que eu tive na minha vida Olha isso aí pessoal, olha que bonito Olha Igual presente Olha Tipo, eu vou te dar um presente bem legal Shopping de Itajaí, hein gente? Tem muitas lojas, fica aberto até as 10 da noite E é isso aí pessoal, vamos dar uma voltinha pra cidade top Quero ver como é que funciona na área planta, hein papai É, Belinha? Uhum Deve ser cansativo Ah, com certeza Ó papai, essa daqui dá pra nós autografar autógrafo Ó, ó Volotiza Quando eu vinha pra cá a primeira vez, esse apartamento tava levando Tava na casa ainda, o Spa Soul Space Soul Papai Oi Quando tem área VIP, é porque tem que pagar mais caro pra eu pagar a área? Mas você fica mais perto O quê? Fica mais perto do artista que você tá pagando o ingresso É logicamente que vai ter um conforto a mais Já vai ter uma bebida Né Simone? Um comes e bebes Ou só bebes Bifezinho Aí depende como você vai tá na sua... Na Castelo você quer ir na VIP, Belinha? Eu quero Não, hein, você vai estar aí Eu quero ficar bem na frente dela De quem, Belinha? Da na Castelo Ah, é? Essa praça aqui também, pessoal Praça aqui também, reformaram a praça inteirinha Colocaram um playground, olha isso aí Deixa assim, daqui a favor Essa ficou um colégio saliciano aqui à frente Cadê o negócio da caneta? Agora, Olímpio Miranda Júnior em sentido Ferry Boat Cadê o tampinho daquele centro? Não é, mamãe Não tem tampinho assim mesmo Agora Rua 15 de Novembro Vamos chegar lá perto do Ferry Boat agora Vamos ver se a fila vai tá ali Dá tempo de pegar a fila Eu já vou até que virar pro outro lado ali já Porque eu tô vendo a fila já tá um pouquinho grande ali já Parabéns Aí agora eu vou sair aqui da rua Que vou entrar na rua Lauro Miller Possivelmente vai tá a fila, vai tá grandinha já Olha lá Sininho do Ferry Boat E é isso aí, gente Deixa aquele likezão Se inscreva aí no canal Ative o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer cada vez mais Uma voltinha por Itajaí nesse domingão à noite Dia 20 Vamos entrar ali na filinha do Ferry Boat Vamos ver como é que vai tá ali a sistemática hoje Esperamos que eu não tenha pegado fila aqui, vamos ver Ah, aqui vai tá boa ainda Aqui tá boa ainda Aí ó, filinha aqui tá tranquilo É, tá ali mesmo, ó Tá parado perto do Mercadão Mercadão Público Movimentaram as ideias da Itajaí, hein E a galera tá indo pra marejada Acabou o jogo de futebol Então a galera tá indo marejada, ó A galera tá em pinso Aí ó Mercado Municipal nem abriu porque senão é... Hoje não tem nem como Barzinho, showzinho Aqui no meu querido Meu querido barzinho Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Eんだ Seis São Feito Muás Pode Seis Exemplo E assim ficou pronto. 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 Saindo do Ferreboot, pessoal. R$ 9,00 a saída do Ferreboot, a travessia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí Papai, sabe o parque do dinossauro lá em qual o nome? Lá em Monério, eu vi lá na Floresta e as crianças não estão pagando assim de YouTube. É? Não está pagando? Pronto. Não usa dúvida. Sério? É. E aí tu acha que criança não sabe? Não. Pai, qual que é o nome do posto? Pai, a mãe, você vai me levar aqui? E aí tem um lugar de patinho ou sim? Não, vamos gravar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí